Amar e ser amado. Essa é a meta de todos nós. Todos nós queremos amar e ser amados. Mas só que nós esquecemos de um detalhe importante. Para sermos amados, primeiro precisamos amar. E muitas vezes nós queremos ser amados sem estar amando. É impossível. Assim como esses círculos sobre estas rosas estão a circular, a expandir-se, o amor também é assim. É preciso florescer dentro de nós mesmos e expandir, expandir, expandir em direção a todos. Aí sim, nós conseguiremos amar e sermos amados. Porque a semente nasce de dentro para fora e não ao contrário. Portanto, se você quer ser amado, ame muito. Ame muito. Mas não é amar com apego. Não é amar apenas a pessoa específica. É amar a natureza. É amar a vida. É amar tudo que existe na criação de Deus. É expandir este amor. É sentir este amor dentro de você. Em todos e em todos e em tudo. Eu desejo que todas as pessoas sejam felizes. E é para isso que eu gravo estes vídeos pequeninos. É apenas um toque. Porque quem vai fazer a obra será você. Juntamente com a divindade a qual você acredita, de acordo com a sua religião. Muita paz. Muita amor. Muita luz. E veja bem, obrigada por me ouvir. Curtir se inscrever é tudo de bom. E eu te agradeço imensamente. Que este amor expanda para você, para o universo e para todos nós. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.